Fala pessoal do meu canal, hoje é hoje aqui para mais um Gameplay de Valkyria Profile Vamos dar continuidade onde nós paramos né pessoal, depois que nós terminamos ali, nós estava na torre né Enfrentamos aquelas 2 Revos da Merdusa Terminamos aquela Dungeon e agora vamos ver qual o próximo destino aqui nesse período 4 Que nesse período né, uma Caverna do Oblivion, acho que não é bom fazer Vamos buscar outro local aqui, vamos buscar outro destino Deve ter outro aqui, seja mais compatível Eu deixei as Caverna do Oblivion para o final do capítulo né Caverna de Tracos Ok Vamos lá Caverna de Tracos Acho que é ali Próximo aquele pontinho branco Esse vermelho aqui Show, dois períodos vai consumir Vamos lá Será que tem mob forte aqui? Ah, nós vamos entrar dentro de uma caverna literalmente Ó Tem um Bistinho aqui de magma né, com um olhinho Um mob Bem engraçado ele Tá, eu vou usar aqui uma magia, vou usar o raio aqui né Três Quase três mil Ela rita Muito bom Purificação completa, rapidinho Né Será que tem mais mob por aqui? Vamos lá Tem, tem mais um aqui ó Uma arpia Tá, o bicho vai deixar não subir Então vamos derrotar ela aqui Vamos lá Vamos lá Derrubar ela aqui Chagrim tá errando os ataques Acho que essa combinação que eu tô fazendo pessoal não é muito boa Mas vamos usar o especial aqui Tirou bastante, é um mob né? Show, conseguimos derrotar, tranquilo É, tirou bastante, então mob né? Eu tenho que tentar mais ou... Eu tenho que tentar mais ou... Vamos lá pessoal Nossa, tem um dragão aqui Ah, vai ser bom né? Vai dar muito XP pra nós Vamos derrotar ele aqui Acho que com... só com um mago nós conseguimos derrotar ele Ixi Não, não dá Derritou 500 mano 500 Contra o dragão Esse aqui é mais forte então Vamos ter que usar... Dragon Slayer pra poder matar ele É o único modo que eu vejo de matar Vamos... vir aqui nos equipamentos Trocar e... Pra conseguir derrotar ele Porque se não... não dá certo Ficar tirando de 500 e 500 é uma tortura É uma tortura E aí 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 O que é isso? O que é isso? Vamos subir aqui né, deve ter algum item ó, tá com a bolinha ali do lado ó, valquíria né, tá com a bolinha ali do lado, então vamos ver aqui, hum, tem um mob que eu não vi, não consegui ver ele, são uns caranguejinhos, acho que são uns mobs aqui dessa dungeon né, são esses caranguejos, e como foi nós que, que começamos a irritar primeiro né, aí meio que ela não consegue usar o mago, nossa, ela derrota, eu acho que a fraqueza deles é fogo né, então tranquilo aqui, é, o item tá aqui, explosivo, ainda pecou velho, aí aí, sei não, vamos descer aqui pessoal, ó, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar, comentar, deixa seu like aí, pra ajudar nós, por favor. Quero conseguir chegar a mil inscritos né, esse ano, ou se não, daqui a dois meses né, tô fazendo um esforço aí de conseguir postar o máximo possível de conteúdos né, pro canal, quase todo dia ativo aí né, enviando gameplays e detonados de jogos de PS1, PS2, fez, hum, deu ruim aqui, vamos ter que voltar aqui pessoal, quando não conseguir, não, não, não consegue ó, não dá, não dá pra subir aí, vai ter que voltar aqui de novo, o mob ele não volta, tá, o mob ele não volta, então é bem tranquilo, só bater aqui ó, e pular, você vai, dá um pulo, e tranquilo, ó, tem um save aqui, tem um cara que tem que falar com esse cara, tá, tem que falar com ele. Olha a conta do que tinha, né, tá, tem um parado, 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 né, tá, tem, O que é isso? 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 fechou não vai ter mais como passar água então nós consegue agora atravessar para o outro lado 15 mil né o desce aqui ó vai dar pra nós passar então a pia que é um save eu acho que vai ser o voz aqui né pessoal eu acho que é bem simples aqui né mas aqui não é tão difícil ele vai vir acompanhado com acho que alguns mobs se eu não me engano ele vem acompanhado com alguns mobs e nós vamos ter que derrotar primeiros móveis para poder derrotar ele então nós usa logo o mago né o seu mago que você se você tiver usando o mago né é o ideal e que ele tenha para estômago para pegar em todos os inimigos não é de uma vez vai fazendo isso nós consegue derrotar a linha de frente que são aqueles caranguejos se eu não me engano o valquíria vai usar o selo aqui né que está enfraquecido e não deu ruim é valquíria deu ruim você foi mexer aí ó o bicho quebrou o selo ó como eu falei ó tem três caranguejos e o boi e o boi e o boi é um craque em tá pessoal tem algumas instruções né assim eu treinei bastante tanto bastante forte né pessoal quando tinha os períodos que ficaram livre eu fiquei treinando eu acho que dá para nós ficar vivo um ele tem alguns ataques de raio um bem aqui com o nosso mago né a história é conseguindo derrotar toda a linha de frente dele agora nós podemos atacar o kraken né bem tranquilo e aí como nós enchemos aqui para soltar os especiais vamos utilizar aqui né acho que vai dar para matar ele o que é que vai dar para matar ele a sua vez o que é que vai dar para mim o que vai dar para mim Ha! Surely you realize Resistance is worthless Firestorm! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Compartilhe. Deixa seu like aí para ajudar a nós. E comenta. Fala o que você está achando. O que você acha que está legal. O que precisa melhorar na gameplay. Estamos aí com vocês. E vamos lá. Vamos sair aqui da dungeon. E é isso pessoal. Nós se vemos no próximo vídeo. Falou. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.